Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar uma coisa muito bacana, mas para um público bem seleto. Para quem é apaixonado por astrologia, eu quero apresentar para vocês a mandala astrológica. Isso aqui é uma mandala. Agora, como vai usar ela? De que forma a gente pode usar ela para nosso favor, para contribuir na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso dia a dia? Isso você vai ter que descobrir comigo no domingo de noite, a partir das 20 horas e 30 minutos, na super aula que está aqui embaixo, o link, para que você possa descobrir e usufruir. Porque uma, duas, quem sabe três pessoas vão ser felizardas de, durante a aula, eu fazer essa mandala astrológica com elas e elas terem grandes revelações para o momento atual. Isso sem falar no coaching astrológico, isso sem falar da releitura do seu mapa, para as pessoas que adquiriram o seu mapa e agora estão ressignificando ele, porque quando pegaram, jogaram no lixo, porque não fazia sentido nenhum para ele, para si mesmo. Então, está aí a oportunidade para você vir. Então, vai lá no bit.ly barra aula astrologia, nos encontramos domingo às 20 horas e 30 minutos. Esse link te leva direto para a sala de aula, onde está tendo um espaço para você colocar suas dúvidas. E eu estou aqui para te dizer que a astrologia é um grande presente para nós. E ela tem um papel muito mais importante do que você imagina. E ela, com seriedade, é capaz de te fazer, te sintonizar no teu caminho, cumprir os teus acordos espirituais e conseguir descobrir como que a sua alma quer evoluir. Gostou? Então, 20 horas e 30 minutos de domingo, dia 22 de janeiro desse ano incrível de 2017, estarei numa super aula ao vivo, trazendo para você essas informações e muito mais em uma aula que não será reprisada e que tem horário de início, mas não de término. Encontro vocês lá e quem sabe seja você a felizardo ou felizardo de justamente ter aí acesso a mandala astrológica, onde eu for fazer esse trabalho com você ao vivo, na frente de todo mundo. Que tal? Gostou? Então, espero você lá. Beijo, beijo, beijo!